Você já se perguntou sobre os segredos por trás dos recentes tremores de terra que tem abalado o nosso mundo? E se eu lhe dissesse que existe uma conexão entre esses tremores e uma misteriosa profecia bíblica? Neste vídeo, vamos explorar os eventos surpreendentes que envolvem tremores de terra, sinais bíblicos e as possíveis causas humanas por trás deles. Prepare-se para uma jornada fascinante, pois desvendaremos um enigma que vai além das aparências. Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulação? Estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7 e 8 Nossos tempos estão marcados por eventos apocalípticos que foram previstos há muito tempo. Hoje, exploraremos um mistério que une profecias bíblicas, tremores de terra devastadores. Os sinais do fim dos tempos estão se tornando cada vez mais evidentes. A Bíblia fala de conflitos, secas, ondas gigantes, e notavelmente, tremores de terra. Nos últimos 20 anos, testemunhamos um aumento significativo na ocorrência desses tremores, mais do que em qualquer outro momento da história. Mas será que esses tremores são apenas atos da natureza? Ou há causas humanas por trás deles? Descobrimos que boa parte desses tremores está relacionada a atividades humanas, como mineração, represamento de reservatórios, exploração de óleo e gás, e até experimentos nucleares. E é aqui que entramos no intrigante mundo da profecia do fim. Este projeto, que começou em 1993, envolve a liberação de ondas de baixa frequência e o aquecimento da ionosfera. Pode parecer ficção científica, mas a União Europeia já alertou sobre o potencial uso bélico desse projeto. Mas há algo ainda mais surpreendente. Descobrimos que há uma conexão direta entre atividades geofísicas, como aquelas realizadas por poderes sobrenaturais, e as mudanças comportamentais nas pessoas. A ionização da atmosfera devido à fricção das rochas subterrâneas pode afetar a serotonina no corpo humano, levando a comportamentos agitados. Portanto, enquanto exploramos as conexões entre sinais bíblicos, tremores de terra e tecnologias geofísicas, você ficará surpreso com a complexidade deste enigma. Fique conosco, pois esta jornada nos levará a questionar o que realmente está acontecendo em nosso mundo hoje. Agora que estamos cientes dessas conexões intrigantes entre a profecia bíblica, os tremores de terra, é hora de mergulharmos mais fundo na discussão. Vamos desvendar as evidências que sustentam essas alegações e entender como a influência humana pode estar desempenhando um papel crítico em eventos que afetam todo o nosso planeta. À medida que continuamos a examinar os eventos atuais em nosso mundo, não podemos deixar de notar como os sinais mencionados na Bíblia se materializam diante de nossos olhos. Conflitos globais, escassez de alimentos, pestes e, claro, os tremores de terra tornaram-se parte de nossa realidade cotidiana. A questão que se coloca é, isso é apenas uma coincidência ou existe algo mais profundo em jogo? Vimos anteriormente como atividades humanas como mineração, exploração de óleo e gás e experimentos nucleares podem desencadear tremores de terra. Mas o que é ainda mais intrigante é como essas ações agora são amplificadas por tecnologias geofísicas avançadas. A possibilidade de que essas tecnologias estejam sendo usadas para fins bélicos é uma realidade que não pode ser ignorada. A capacidade de liberar ondas de baixa frequência e aquecer a ionosfera não é apenas uma teoria da conspiração. É um projeto documentado que pode alterar não apenas o clima, mas também a estabilidade de nosso planeta. Como mencionamos anteriormente, isso levanta questões importantes sobre a relação entre as atividades geofísicas e a alteração do comportamento humano. À medida que exploramos essas conexões complexas, devemos lembrar que não estamos apenas lidando com fenômenos naturais, mas também com tecnologias que desafiam nossa compreensão. Estamos apenas começando a arranhar a superfície desse enigma e as implicações são profundas. À medida que nos aprofundamos nesta investigação fascinante, é importante considerar como esses eventos podem moldar nosso futuro. Estamos em um momento crucial da história, onde o conhecimento e a consciência desempenham papéis cruciais na determinação do curso dos acontecimentos. Como observamos os sinais bíblicos se concretizando e as atividades humanas influenciando os tremores de terra, surge uma questão inevitável. Estamos enfrentando mudanças iminentes em nossa civilização? A história nos ensina que a resistência à adaptação muitas vezes resulta em desafios ainda maiores. Portanto, a compreensão desses fenômenos é vital. Devemos considerar como as escolhas que fazemos hoje, em relação ao nosso impacto no meio ambiente e à pesquisa de tecnologias geofísicas, moldarão o mundo que deixamos para as futuras gerações. Neste momento, convidamos você a refletir sobre o que foi apresentado até agora. Como você vê a interação entre as profecias bíblicas, os tremores de terra e a influência humana? Quais são suas próprias conclusões sobre esse intrigante enigma? Uma das questões mais prementes que enfrentamos é o aumento notável dos tremores de terra nas últimas décadas. Para entendermos melhor esse fenômeno, é essencial comparar os terremotos do passado com os que ocorrem hoje. Antigamente, a humanidade vivia em uma época em que os tremores de terra eram menos frequentes e geralmente de menor intensidade. Esses eventos eram muitas vezes atribuídos a causas naturais, como o movimento das placas tectônicas. À medida que a Revolução Industrial progrediu e a humanidade se tornou mais dependente de recursos naturais, como minerais e combustíveis fósseis, começamos a intervir significativamente no ambiente. A mineração intensiva, a extração de óleo e gás e a exploração de recursos geotérmicos aumentaram exponencialmente. Isso introduziu uma nova variável na equação dos tremores de terra. Além das atividades extrativas, a ascensão da tecnologia geofísica avançada trouxe uma dimensão totalmente nova para a nossa capacidade de influenciar os tremores de terra. Essa tecnologia tem o potencial de não apenas amplificar tremores naturais, mas também gerar eventos sísmicos deliberados. A diferença fundamental entre os terremotos do passado e os de hoje é a nossa influência direta. Antes, éramos espectadores passivos da atividade geológica da Terra. Hoje, somos atores ativos, capazes de desencadear tremores e alterar a geologia do nosso planeta. Essa mudança tem repercussões globais significativas. Não apenas estamos testemunhando um aumento no número de tremores, mas também na intensidade e na extensão de seus danos. Países que antes raramente enfrentavam terremotos agora estão em alerta máximo. Para entendermos a magnitude do que está acontecendo, precisamos olhar para as profecias que foram feitas sobre terremotos nos tempos finais. A Bíblia, em particular, fornece insights profundos sobre esses eventos catastróficos. A Bíblia, um dos textos mais antigos e reverenciados da história da humanidade, contém uma série de profecias que descrevem os tempos finais. Em Mateus 24, 7 e 8, por exemplo, Jesus alerta. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Além disso, o livro do Apocalipse, que descreve visões do apóstolo João, faz menção direta a terremotos de proporções épicas. Apocalipse 6, 12 afirma Outras passagens do Apocalipse, como Apocalipse 11, 13 e 16, 18, também descrevem terremotos de escala global, causando destruição em massa e deixando a humanidade atônita. Esses textos antigos fornecem uma visão intrigante de como os tremores de terra são considerados como parte dos sinais dos tempos finais. O que torna essas profecias tão intrigantes é a notável semelhança com o que estamos testemunhando hoje. Os terremotos estão se tornando mais frequentes e mais intensos, de acordo com o que as escrituras predisseram há séculos. Nesse contexto, é fundamental refletir sobre o que essas profecias podem significar para o futuro da humanidade. Estamos presenciando o cumprimento dessas profecias apocalípticas? Se sim, qual é o nosso papel neste grande cenário? À medida que analisamos o aumento alarmante dos tremores de terra, as profecias antigas e a influência humana, é difícil ignorar a possibilidade de que estejamos vivendo nos últimos dias, conforme previsto em textos apocalípticos. Os terremotos frequentes e devastadores que testemunhamos, podem ser vistos como sinais dos tempos, conforme mencionados nas escrituras. Mateus 24, 44 nos lembra. Por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Para muitos, isso traz à mente o conceito do arrebatamento da igreja, um evento em que os fiéis serão levados para encontrar o Senhor nos céus. A ideia de preparar nossos corações e almas para esse momento transcendental se torna urgente. Nesse cenário de incerteza, a responsabilidade que carregamos é grande. Devemos agir com compaixão, justiça e cuidado com nosso planeta e uns com os outros. Ao mesmo tempo, podemos encontrar esperança na possibilidade de um futuro melhor, para aqueles que vivem vigilantes na fé e aguardam o arrebatamento deste mundo, para a nossa pátria celestial. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.